Olá, estamos no ar aqui pela TVAL com o nosso edição extra. Toda semana bate-papo com colegas, com colunistas, jornalistas, radialistas, enfim, quem acompanha o dia a dia do parlamento catarinense. E nesta edição, desta semana, a gente se encontra, na verdade, com dois colegas profissionais, alta competência, que estão sempre por dentro deste meio. Participam conosco do edição extra desta semana, Paulo Chagas, direto de Lages, ele que coordena, inclusive, o portal Lages Hoje, também é colunista da Folha de Chapecó e tem o seu blog, né, o paulochagas.net. Obrigada, Paulo, pela presença e conosco também, mais uma vez, Adelor Lessa, da Rádio Som Maior, também sua coluna no portal 48, tocando toda essa comunicação, não só no sul do estado, mas com repercussão em todo o estado de Santa Catarina. Obrigada aos colegas pela participação. Temos muitos assuntos, né, que foram notícia e movimentaram o parlamento catarinense e o mundo político aqui no nosso estado de um modo geral. Nós temos aí a visita do governador Carlos Moisés da Silva à Assembleia Legislativa, um clima de harmonia, vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre o pedido do governador, já nessa visita à Assembleia Legislativa, para que os parlamentares derrubem um veto da governadora interina Daniela Reiner, aquele projeto, né, para aplicação, investimentos de recursos estaduais em rodovias federais que estão em obras em Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho também sobre as expectativas para as reformas administrativas e também da Previdência que estão por entrar para a tramitação na Assembleia Legislativa, plano de carreira para o magistério, temos ainda o auxílio catarina, enfim, muitos assuntos. Olá, Paulo Chagas, que bom te ter, muito frio na serra. Olha, tudo bem, Maria Eliana, bom falar contigo e é um prazer realmente fazer parte desse programa. Eu só quero fazer uma pequena correção antes de mais nada. Eu, casalmente, hoje estou em Chapecó, estou participando de um projeto na cidade de Chapecó também e estou intercalando a minha vida entre a cidade de Chapecó e a cidade de Lares. E também um projeto que será implantado aí na capital, que vocês vão me ver mais vezes aí na Assembleia Legislativa. Mas o frio da serra eu acompanhei muito hoje de manhã, com menos 4 graus, né, lá em São Joaquim, na região do Carlinhos da Neve, e Chapecó não esteve ter um frio assim, né, acima de 4 graus pelo menos. Tudo bem. Adelonessa, obrigada também, mais uma vez a gente juntos, que bom. Prazer em estar aqui, um abraço de ti, um abraço do Paulo e sempre importante tratar as questões do Estado de Santa Catarina e muito obrigado pelas referências anteriores. Ah, que ele merece, merece ambos. Então vamos começar falando dessa visita do governador Carlos Moisés da Silva à Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de estar lá presente, acompanhei a visita. Claro, a gente ficou na sala de espera, esperando o governador e o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, nos concederem algumas entrevistas, mas o que a gente ouvia ali da sala de espera foram muitos aplausos. Ou seja, um clima realmente de muita harmonia nesta visita. Acho que ganha a sociedade catarinense, né, Adelon? Eu acho que o retorno do governador Carlos Moisés, antes disso tem um registro a ser feito, que é um outro Carlos Moisés, bem diferente do Carlos Moisés que estava no cargo até o seu afastamento. Um Carlos Moisés, salvo o melhor juízo, não tenho pretensão de ficar julgando ninguém, mas me parece um pouco mais, tipo, amadurecido, né, talvez pelas dificuldades, e mais aberto, né, mais fácil de tratar, e mais tratando das coisas de forma mais aberta, mais tranquilo, ele me parece, mais tranquilo, mais seguro. Então, é um outro Carlos Moisés, melhor essa versão, Carlos Moisés. Ele está começando no terceiro tempo no seu governo, e para o Estado catarinense a estabilidade é sempre positiva. Não vou entrar no mérito do julgamento, não vou entrar no mérito dos 33 bilhões de reais, e o julgamento foi o julgamento, não vou questionar o voto de ninguém, o julgamento está feito e o resultado está sacramentado, ponto. Porque agora nos resta olhar para frente. Ficou essa pendência dos 33 milhões de reais, que tem que ser identificado, né, o Estado catarinense, a voz das ruas, pede, cadê o dinheiro? Onde é que for parar esses 33 milhões de reais? Alguém fez a operação, ou alguém, né, alguém fez a operação, ou uma turma fez a operação, foi feita essa operação, foi desviado o dinheiro, o dinheiro tem que aparecer, o dinheiro é do Estado catarinense, do povo catarinense, esse dinheiro tem que aparecer, e os responsáveis têm que ser incriminados, denunciados e punidos, exemplarmente. Segue o jogo, Moisés, no seu terceiro tempo de governo, me parece, como disse, um Moisés mais seguro, mais tranquilo, e que tenha condições de fazer um restante de mandato forte, positivo, de muitas obras. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo aqui, na Somaiora, fizemos uma longa entrevista com ele, e ele anunciando muitos planos e projetos e tal, está com o dinheiro em caixa, e isso é importante, a ponto, inclusive, de se apresentar com a oportunidade de aporte para resolver problemas em rodovias federais. Acho que é uma relação positiva com o governo federal, independente do governador e do presidente, as instituições, o governo e a União, uma relação positiva, franca e respeitosa, é sempre interessante para o Estado catarinense, o Estado terá, claro, contrapartida pelo investimento que fará nas rodovias federais. A derrubada do veto parece apropriada. Há um dado interessante nessa questão do investimento do Estado nas rodovias, que a lei aprovada, o projeto de lei aprovado, que virou lei, aprovado pela Assembleia, que virou lei, ele restringe o uso de recurso público em três rodovias federais, não é em todas as rodovias federais. E há uma pendência ainda, uma outra pendência, que o Estado investirá o dinheiro em obra, especificamente, não em desapropriação ou em outras despesas, outros pagamentos que sejam necessários. Aí tem muita, praticamente, todas essas rodovias têm pendências com desapropriações. E o governo federal está sem caixa. Rapou o orçamento da União, tanto é que não tem verba para obras importantes do Estado, como a BR-285, aqui no extremo sul catarinense. Então, se o Estado não pagar, se o governo federal não pagar as desapropriações que estão pendentes, o governo do Estado nem vai fazer o uso do dinheiro. Mas, de qualquer forma, eu penso que o que foi encaminhado é o mais apropriado. O pedido do governador, derrubada do veto, parece necessário. E a Assembleia Legislativa abre uma boa relação com o governador. A relação da Assembleia com o governador deve ser assim, respeitosa. Não é subserviente. É assim como está agora, respeitosa. Recebe, conversa, o governo recebe a Assembleia, conversa, respeitosa, acima de tudo. Ok. E daqui a pouco, inclusive, a gente vai ter a oportunidade de assistir o que falou o governador na sua visita à Assembleia Legislativa, também como viu essa visita e a expectativa do próprio presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal. Deixa eu só dar as boas-vindas também ao Paulo Chagas, e depois a gente vai detalhar toda essa pauta aí que o Adelor já levantou a bola. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Mariana. Esse novo Moisés, a tua análise. É verdade. Eu tenho que concordar com o Adelor. Esse é um outro Moisés, é uma outra pessoa, está totalmente inteirado e identificado, realmente, não só com os parlamentares, mas também com os catarinistas. O Carlos Moisés, no primeiro ano de governo, a gente sentiu exatamente esse distanciamento dele, não só do parlamento, mas também o distanciamento dos próprios gestores municipais. Eu havia até feito muitos comentários em meus espaços de comunicação, contando nos dedos os municípios que Carlos Moisés visitou no primeiro ano de governo. Eu acho que não chegaram a dez municípios. E esse distanciamento da Assembleia Legislativa só foi dissipado a partir do primeiro impeachment, quando ele sentiu realmente o peso do primeiro impeachment, do primeiro afastamento, no caso do aumento dos desembargadores. Então, foi aí que ele realmente teve essa mudança radical. E agora, neste segundo impeachment bem mais sério, inclusive, foi o caso dos 200 respiradores e esses investimentos dos R$ 33 milhões e que realmente vão precisar de uma resposta o quanto antes de parte do próprio Carlos Moisés. Então, a partir desses dois impeachments, Carlos Moisés mudou radicalmente. Este segundo, então, deu para sentir que ele é realmente um outro homem, uma outra pessoa, tem uma visão de gestor muito mais bem colocada. Eu tive observando nas informações passadas pela própria assessoria de Carlos Moisés, de que ele realmente, a partir de agora, até demorou nesse sentido, vai fazer algumas visitações em municípios que ele nunca chegou. Eu até conclamo que ele faça visitas em municípios menores. A Serra Catarinense, por exemplo, menores municípios, talvez nunca vão ver de perto o Carlos Moisés, como o Campo Belo do Sul, o Serro Negro, o Reapinto. Não sei quando que ele vai aparecer nesses municípios na Serra. Mas, de qualquer forma, como ele já ventilou essa possibilidade de maior aproximação com os gestores, talvez, então, esses pequenos municípios possam ser contemplados com essa visita. Com relação à Assembleia Legislativa, é realmente hoje um clima extremamente harmônico. Deu para perceber logo na visita, logo na recepção, você citou que ele foi aplaudido, essas coisas a gente não acompanhou basicamente aqui, mas, de qualquer forma, a gente recebeu todo o conteúdo informativo, dando conta de que os parlamentares, a partir de agora, talvez algumas exceções, mas a maioria vai atender recíprocamente todos os projetos, porque o governo do Estado já está aí realmente entrando nesse terceiro tempo, já está passando, nós já estamos chegando no mês 6, vão ficar faltando aí um ano e meio, basicamente. Ele tem pressa. Não há mais nada a perder, não há tempo mais a perder com relação aos projetos. Exatamente isso. E esse destravamento desses recursos que a Daniela Reiner acabou vetando, esse destravamento é extremamente importante. Eu até não consegui entender ela ter colocado como inconstitucional, e agora passa a ser constitucional, com as mãos, com a ação do governador Carlos Moisés, e também compartilhando aí com o apoio dos deputados nesse sentido. Então, essa celeridade é o que vamos precisar ter a partir de agora, e essa harmonia com os legisladores vai ser extremamente importante para o andamento de todas as ações e os projetos a partir de agora. Antes da gente discutir essa necessidade dele construir uma maioria, Adelor, antes da gente entrar mais ou menos nessa necessidade, como isso vai se dar, o que hoje Carlos Moisés conta realmente com apoios dentro da Assembleia Legislativa, se é uma maioria que pode deixar o governo tranquilo, vamos assistir, na verdade, a entrevista que Carlos Moisés da Silva concedeu aos órgãos de imprensa nesta visita que ele fez ao Parlamento catarinense. Vamos ver. A reunião foi excelente com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, junto com os líderes de todos os blocos partidários aqui representados, e nós percebemos a receptividade do Parlamento na nossa vinda aqui nesta casa hoje. É um marco histórico, um momento de diálogo, e que o governo, junto com o Parlamento, discute e elabora questões importantes para os catarinenses. É isso que cada catarinense espera de homens públicos. Então, aqui hoje é uma demonstração do que está acontecendo no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Entrelaçarmos as vontades para que a gente resolva as questões de Santa Catarina. Dois atos importantes aconteceram aqui hoje, que foi a indicação do deputado Zé Milton Chefe para líder do governo, que foi aceito pelo deputado, já entreguei, então, o documento ao nosso presidente Mauro de Nadal, e, então, a liderança do governo, junto à Assembleia Legislativa, passa a ser exercida, a partir de agora também retoma, a liderança do deputado Zé Milton. E, por outro lado, também eu fiz um apelo e documentei isso através de um ofício para que os líderes levassem às suas bancadas a demanda do governo pela derrubada do veto a este projeto de lei que autoriza o repasse de verbas estaduais para investimento em rodovias federais. Nós discutimos rapidamente com alguns parlamentares aqui hoje também, essa parte da reforma administrativa, que, na verdade, é pequena, não é muito sensível no que precisa ser feito hoje na máquina pública, mas também discutiu-se também a necessidade do encaminhamento à Assembleia da reforma da Previdência. Então, nesse sentido, nos próximos dias, a gente deve ter esses movimentos, também de discussão com os parlamentares, apresentar aos parlamentares o que tem de projeto no governo, nesse sentido, para que a gente possa ter a ciência prévia, a melhoria dos projetos, a discussão prévia, para que quando eles cheguem na Casa Legislativa seja de mais fácil aprovação. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, falou exatamente isto, dessa importância da harmonia entre os poderes, também já percebeu nesta reunião entre os líderes de bancada e outros deputados que participaram, a boa vontade em realmente derrubar esse veto de Daniela Reiner a esses investimentos do Estado nas rodovias federais, em algumas, como falou a Deloria, a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Vamos assistir também esta entrevista concedida pelo presidente Mauro de Nadal. É muito bom sempre a harmonia, principalmente entre os poderes, até porque todos estão entrelaçados em atender bem o catarinense. Então, esse momento da vinda do governador aqui ao parlamento, discutindo em especial um projeto tão importante para Santa Catarina, que são essas rodovias onde passam não só vidas, mas riquezas também em nosso Estado, consolidam um novo momento para Santa Catarina, para o governo e para o parlamento. Um momento esse que a tendência é um fortalecimento dia após dia. O governador fez um grande apelo, expôs todas as suas razões, oportunizamos também a manifestação de todos os líderes. No momento da votação das matérias, nós já sentimos que há, perante todos os parlamentares, sem o envolvimento e a discussão na legalidade dos atos, mas sim, no mérito, um aplauso ao projeto. Então, eu acredito que desta forma também nós teremos a manifestação de todos os colegas deputados e deputadas aqui na casa no momento da apreciação do veto, acompanhando o pedido do governo que é a derrubada do veto. Adelora, então esse é o clima, a gente já introduziu falando sobre isso, tanto o governador como o presidente da Assembleia falam exatamente da necessidade dessa harmonia, mas a gente sabe que para aprovar o projeto, para fazer o governo andar, tem que ter uma maioria na Assembleia Legislativa, hoje essa maioria parece que não é de deixar o governo tão confortável assim. Me fala um pouquinho. Olha, Maria, primeiro nessa questão da relação respeitosa, é importante registrar que nessa recepção ao governador Moisés na Assembleia, na sala da presidência, enfim, não estavam apenas deputados aliados, estavam aliados e adversários, por isso eu falo relação respeitosa, os aplausos foram de todos, o sinal é positivo, por isso eu faço questão de registrar isso, a relação respeitosa que é fundamental para o processo político, para que o processo seja em alto nível. Aprova, reprova, rejeita, aprova, mas de uma forma respeitosa. A maioria que o governador Moisés tem na Assembleia, pelas contas que se faz hoje, 23 votos, eu conversei nessa semana com o deputado José Milton Schaeffer, líder do governo de novo, deputado aqui do Sul, catarinense, ele falou que o objetivo é tentar buscar 28, 29 votos para a base aliada. Sinceramente, imaginava, pelas minhas contas aqui, que o governo já teria mais do que 23 de maneira folgada, quem tem o MDB, MDB, PP, PSDB, PSD na sua base, entre outros partidos, imaginei que já tivesse mais que 24, 25, 26 votos. Eu lembro que governadores passados trabalhavam com 30, 32 votos de base aliada. Penso que, dependendo dos projetos e das circunstâncias e tal, o governo vai alcançar mais do que esses 23 votos. E penso que agora, com essa relação harmônica e com esse novo tempo e com posicionamentos políticos do governo, o governo tem uma nova postura política nesse terceiro tempo. Isso é visível, muito pela articulação do Herói Giordani, que é o chefe da Casa Civil. Então, penso que hoje o governo começa no terceiro tempo com uma maioria em torno de 23, 24 votos e que terá que buscar, não só o objetivo, mas terá que buscar para ter uma gestão tranquila, um encaminhamento, uma governabilidade tranquila, terá que buscar 28, 29 votos. Paulo, qual é a tua opinião? Olha, até nessa questão do número de votos, eu acredito que essa aproximação de Carlos Moisés com o Legislativo, com o Parlamento, ela vai se dar de forma mais natural. Ele vai ter, sim, os votos desde que os projetos sejam convincentes, desde que as ações realmente tragam um benefício mais amplo para a sociedade catarinense. então esse poder de convencimento vai também partir muito do líder do governo, agora com o José Milton Schaefer, que é realmente uma pessoa que tem essa capacidade, ele já provou isso antes e agora com o seu retorno então na liderança do governo, ele vai poder trabalhar mais fortemente essas questões. Então, a partir da consistência do que for apresentado, esses votos vão vir mais ao natural. E aí, aqueles deputados que forem conta talvez terão um retrospecto, digamos assim, mais ideológico, mais partidário e que talvez não caia muito bem na opinião pública dos catarinenses a contrariedade a coisas que vão ao encontro e ao benefício do Estado de Santa Catarina. Isso, com certeza, vai ser muito explorado partidariamente, tanto pelos alhados e as coisas precisarão ser realmente bastante claras nesse sentido. Então, eu não vou aqui pensar em composição de base aliada, de número de votos, eu vou partir pelo princípio de que tudo que for apresentado agora será em benefício da sociedade catarinense, especificamente nesse momento de pandemia e a contrariedade hoje acaba sendo algo muito negativo. Então, a participação mais efetiva de todo o parlamento, obviamente, nem todos vão concordar, será de grande vantagem, talvez, não só para o governo, mas para nós que estamos habitando nesse Estado, Maria Eleita. Adelor, antes da gente chamar o intervalo. Maria, aqui, nessa questão da base aliada, é importante projetar o seguinte, nós temos aí daqui a pouco, porque a eleição vai ser no segundo semestre do ano que vem, mais as composições e as articulações e tal e os posicionamentos, eles vão começar a se firmar e se apresentar a partir daqui a pouco, poucos meses, poucos dias. Então, no meio do caminho, nesse processo de consolidação de base aliada na Assembleia, ninguém governa se não tiver uma base sólida na Assembleia, tem a eleição. E aí, o governador Moisés e os seus operadores políticos têm que ter a capacidade de operar de forma que os interesses não fiquem conflitantes, interesses políticos eleitorais. Por exemplo, Moisés será candidato à reeleição? Vai buscar uma candidatura no ano que vem? Provavelmente não buscará uma candidatura ao Senado nem à deputada federal, o que exigiria que ele deixasse o governo, porque daí teria que assumir a Danela e ali entre os dois a relação sempre foi de vez. Então, Moisés, se for candidato no ano que vem, deverá ser candidato à reeleição? se for, mas será? Se for candidato à reeleição, como é que ele vai administrar os interesses com o PP, com o MDB, com o PSD, com o PSDB? Essa costura e essa capacidade de administração vai ser o maior desafio dos seus operadores políticos a partir de agora, em seguida já, porque os projetos eleitorais vão ser apresentados em seguida e o desafio do governo, de quem faz política do governo, de quem comanda, quem pilota a política do governo, é não deixar que os interesses fiquem conflitantes, porque isso pode acabar resultando em termos de desdobramento no plenário da Assembleia Legislativa. Quando eu falo operação política do governo, eu estou falando Heron Giordani, que é o operador, o piloto, o gestor político do governo. Isso aí, nós vamos fazer um rápido intervalo, até porque, como o Adelor falou, esse assunto tem que continuar, porque nós estamos aí já visualizando as eleições de 2022, até que ponto essa harmonia prevalecerá. Moisés não tem bancada na Assembleia Legislativa, ele tem deputados que estão apoiando alguns projetos, algumas propostas, enfim, vamos continuar conversando sobre isso depois do intervalo. Olá, estamos de volta com a edição Extra, que agora recebe Paulo Chagas e também Adelor Lessa, comunicadores que estão aqui conosco, batendo um papo, falando para vocês sobre os principais fatos que aconteceram no Estado, nesse momento político diferente que vive Santa Catarina, e ainda estamos repercutindo a visita de Carlos Moisés da Silva, o governador que retorna ao cargo agora recentemente, e os desdobramentos a partir disso. Adelor já levantou no bloco anterior essa questão de apoios partidários, da necessidade de construir uma maioria e até que ponto isso vai realmente se consolidar, até porque a gente não sabe ainda o futuro político de Carlos Moisés da Silva. O que se quer é que o governo tenha um equilíbrio e que as coisas andem administrativamente para Santa Catarina? Paulo, qual é a tua visão com relação a isso? Você falou em equilíbrio e essa é a palavra talvez mais importante neste momento. Eu vejo que há dois momentos. Um momento que deve se decorrer até o final deste ano, em que haverá para Carlos Moisés uma comunhão de interesses com os parlamentares e num segundo momento a partir do ano que vem quando começa o espírito desta nova eleição quando já estamos numa pré-campanha e aí as coisas começam a se delinear. Hoje, Carlos Moisés realmente tem um grupo de deputados de outras siglas e que a partir do ano que vem já deverão começar a pensar diferente. O caso do MDB, o caso do PP, enfim, são partidos que terão propriamente candidaturas próprias e que começarão também a talvez se desligar basicamente do governo. Então, o que tem que fazer Carlos Moisés é aproveitar este ano, aproveitar esses meses que restam para o fechamento do ano, elencar os principais projetos agora, nesse momento em que a maré está favorável, aproveitar realmente essa participação mais efetiva da maioria dos deputados, porque a partir do ano que vem eu entendo, sim, que haverá uma complicação um pouco maior nesse sentido quando começam a se definir os partidos, as candidaturas e se sabe que hoje há composição no governo de parlamentares que no ano que vem terão candidaturas também. Então, antes que as coisas entopem o caldo a partir de 2022, lá por fevereiro ou máximo do ano que vem, ele tem que aproveitar ao máximo essa harmonia que existe neste ano de 2021 ainda. Adolori, qual a tua expectativa com relação às reformas? Eu até questionei o governador lá na Assembleia na terça-feira e ele, a reforma administrativa segundo ele é algo rápido, não tão significativo, só alguns ajustes realmente administrativos, a maior expectativa mesmo é a reforma da Previdência. é, esse é o grande desafio. Deixa eu só dar um pitaco ainda na questão anterior aí de eleição e tal. O Paulo faz uma leitura muito interessante sobre o prazo, e se o governador conseguir administrar isso, levar com jeito nesse restante 2021, show de bola, vai ser uma grande vitória. Eu sei que o governador já foi aconselhado, já falaram, que ele fique sem partido para dar uma demonstração de que não será adversário no ano que vem e ele consiga manter esse grupo com ele no restante do governo. Resta saber se agora, nessa nova fase, se ele não vai, daqui a pouco, gostar da ideia e admitir um projeto de reeleição. Para isso, acho que não conseguiria no PSL, teria que ser por um partido menor, e aí por um partido menor, qual? teria dificuldade, porque o MDB tem candidato, vai ter o Dário ou o Antidio Lunelli, o PP vai ter candidato, o Esperidião ou o Juarez, o Juarez como alternativa de vice, o PSD vai ter candidato, vai ser o Raimundo ou vai ser o Napoleão, o PSDB tem o Merizio, tem o Clésio, o PL tem o Jorginho Mera, enfim, os partidos que estão aí, os tradicionais, já têm seus nomes que estão na pista, né? E o governador, no PSL, não conseguirá ser candidato, o PSL, que é o coro dele, e terá que procurar um partido, enfim, não vejo muito, o governador tem perspectivas de fazer um mandato que tem até maioria de aprovação pelos encaminhamentos, pelos sinais, mas ele, vejo que ele teria dificuldade de fazer uma costura forte para consolidar uma candidatura sem comprometer sua base aliada, por isso vejo como pertinente, como possível esse aconselhamento feito a ele de ficar sem partido, como demonstração de que não será óbvio, não será pedra no caminho de ninguém para a eleição de 2022, e aí encaminhará o seu governo com maior facilidade. Reforma da Previdência, Maria Helena, eu vejo como o maior desafio, eu vejo o governo com dois desafios gigantes daqui para frente. Além de todos os projetos que ele tem pela frente, projetos que ele tem anunciados de grandes obras, obras de infraestrutura e tal, dois desafios que me parecem ser fundamentais. O primeiro é ele contribuir, não depende só da caneta dele e não depende praticamente nada da caneta dele, mas ele contribuir com o peso político do mandato, da cadeira, da posição que ele tem, contribuir, cobrar, a exigir a solução do caso dos 33 milhões de reais, para ele limpar de vez esse assunto e tirar esse fantasma do seu ombro, das suas costas. E o grande desafio, outro grande desafio que ele tem nesse restante de mandato, nessa última fase do mandato, é a reforma da Previdência. É uma questão polêmica, delicada, não será consensual em hipótese alguma, será conflituosa, vai contrariar interesses do lado de lá, do lado de cá, vai ter que ser enfrentada as resistências, seja dos servidores, dos empresários, do setor produtivo, dos políticos, é uma costura delicada, mas que o Estado precisa fazer, é fundamental. Penso que, dos projetos todos que estão aí na Assembleia, esse da reforma da Previdência é um dos mais importantes, dos mais delicados, mais necessários, é uma questão inadiável. com certeza, nós vamos voltar a esse assunto da reforma da Previdência, porque muitos debates deverão acontecer no Parlamento Catarinense, assim que o governo encaminhar essa proposta, porque aí tem a questão da idade mínima, adequação com a reforma nacional, também para o Estado de Santa Catarina, com certeza, muita discussão pela frente. você já está de olho nisso, não é, Paulo? Ah, com certeza, essa é uma preocupação extremamente relevante para o governo do Estado de Santa Catarina. Agora, em 2015, ainda no governo de João Raimundo Colombo, houve já um processo de reforma na Previdência com a retenção dos salários de 11% para 14% para o funcionalismo. Naquele tempo, naquele período, foi considerado já um grande avanço para Santa Catarina, algumas mexidas na Previdência com relação aos servidores estaduais. Obviamente, há ranhuras ainda a serem consertadas e é preciso fazer com que uma equiparação principalmente parecida com a da nacional, que hoje nós temos a aposentadoria para as mulheres com 62 anos, os homens com 65 anos, e a Previdência do Estado, a gente percebe que há muitas pessoas que se aposentam com idade ainda bastante precoce. Eu soube de pessoas que se aposentaram antes dos 50 anos, mas é na faixa dos 50 ou 60 anos que ocorre, basicamente, a aposentadoria do servidor cúmplico estadual. E isso, obviamente, precisa ser revisto, até porque o Estado de Santa Catarina hoje tem perto de 87 mil pessoas ativas, que contribuem com a Previdência, e cerca de 74 mil pessoas hoje que estão aposentadas, que usufruem dos benefícios. E o acúmulo do déficit anual chega perto de 5 milhões, se não mais, 5 bilhões, não milhões, bilhões anuais. Quer dizer, é preciso haver realmente uma reforma e que possa conter esse fluxo de dinheiro que é gasto exatamente porque não há um ajuste talvez equiparado com o nacional. E olha, Maria Eliana, o problema não é só no governo do Estado, não. Veja, a cidade de Lages está com um problema muito sério também. O município de Lages investe cerca de 3 ou 4 milhões mensais para cobrir o déficit da Previdência Municipal. Então, veja bem o quanto ocorrem problemas em municípios e no Estado porque o governo federal conseguiu ainda dar uma ajeitada nesse sentido. Agora, Santa Catarina vai depender sim dessa reforma para poder diminuir esses custos que hoje está tirando do seu caixa para poder cobrir esse déficit que é muito grande. 5 bilhões anuais é demais. Outro assunto que promete muita polêmica dentro do parlamento catarinense já começou a ser debatida nesta semana tem uma comissão já tratando do assunto foram eleitos inclusive os cargos de presidente vice enfim relator e outros deputados que fazem parte até vou nominar daqui a pouquinho que é o plano de cargos e salários do magistério estadual desde 2018 a categoria não tem reajuste está aí gritando que está com salários achatados enfim sem dúvida outro assunto que vai nos trazer muitas vezes aqui para discutir. Realmente essa questão do plano de cargos de salários ficou também uma brecha bastante significativa e que o sindicato está batendo nessa tecla e precisa que a partir de agora sejam revistos esses temas até porque quando foi implementado o plano de cargos de salários para o magistério nacionalmente a contemplação foi basicamente para aquelas pessoas menos talvez aprimoradas no ensino mas ficaram faltando aqueles que estão hoje mais bem preparados os mestres os doutores os pós-doutores esses exatamente é que estão precisando de um entendimento de um ajuste então essa mexida no plano de carreira do magistério deverá ser agora trabalhada até porque lá por 2015 2016 quando aconteceu essa mexida o Sinti já apresentou realmente uma nova proposta para o governo ainda em 2019 se não me engano e a partir de agora até não sei porque esse assunto não ganhou maior discussão mais cedo e deveria ter tido mais cedo talvez até em função da pandemia que as coisas acabaram atrasando significativamente e acho que foi exatamente por causa da pandemia porque houve uma concentração de decisões e de preocupações voltadas para o combate ao coronavírus e muitas questões paralelas que hoje estão sendo retomadas que é o caso da reforma da Previdência que é o caso da carreira do plano de carreira do magistério entre outros assuntos que a Assembleia também deverá debater juntamente com o governo então trazer à tona esse assunto agora exatamente para corrigir essas distorções que não foram contempladas lá no início quando foi equiparado então o salário do magistério eu penso que jogando aqui no mundo do ideal eu acho que é todo mundo muito mal pago no magistério no professor pessoal de cima e pessoal de baixo autores pós-graduados e o pessoal da base agora é claro que tem que voltando para o mundo real tem que ter dinheiro para pagar o dinheiro tem que sair de algum lugar o caixa do estado apertado não adianta a gente trabalhar com o mundo do ideal remunerar todo botar salários altos para todo mundo e aí não tem dinheiro para pagar a conta então é uma conciliação difícil acho que o pessoal do magistério briga com razão briga com razão pessoal mal pago tem dificuldades a gente vê que os secretários últimos de educação fazem um esforço cercúrio para manter qualidade e boas condições nas escolas tem muitas também são muitas escolas são muitos servidores são graves problemas o plano de carreira do magistério vai regular muita coisa mas eu penso que voltando ao mundo do ideal teria que ter o piso foi fixado nacionalmente e se viu durante muito tempo gestores públicos nas prefeituras e no próprio estado tentaram criar alternativas para não cumprir o piso do magistério então tem que ter bases que garantam uma remuneração razoável para os professores para o pessoal do magistério para garantir uma educação de qualidade mesmo sabendo que com caixa quebrado o estado nenhum vai ter condições de pagar salário decente como merecem os professores talvez seja uma discussão ao mesmo tempo paralela adequar o caixa do estado talvez muitas das despesas que estejam sendo bancadas pelo caixa do estado não precisem ser o estado tem contas a pagar que não tem como tirar os aposentados e tal agora muitas outras despesas e muitas outras ações podem ser feitas pela iniciativa privada via concessão que vai permitir que o caixa tenha que o governo tenha mais caixa para fazer outros pagamentos penso que o plano de carreira do magistério independente do caixa deve ser encaminhado para ajustar distorções muitas que existem no magistério deixa eu só tinha prometido deixa eu falar sobre essa questão da comissão mista que foi que está construindo esse anteprojeto de lei para alterar o plano de cargos e salários do magistério estadual então a parte desta comissão a proposta para o executivo ainda este ano e essa comissão ela foi instalada no final da tarde da última quarta-feira dia 12 então o colegiado conta com sete membros para a gente deixar o nosso telespectador bem informado a deputada Luciana Carminati do PT assume então a presidência dessa comissão mista nem poderia ser diferente ela sempre envolvida com a área de educação preside a comissão de educação o deputado Sargento Lima do PL o vice-presidente e o deputado doutor Vicente que era o preso do PSDB relator então os demais deputados até também para citar que fazem parte dessa comissão os deputados Fernando Crillin MDB Ana Campagnolo PSL o Jerry Comper MDB e Fabiano da Luz do PT então a gente também vai ficar acompanhando muito o desenrolar nessas sugestões que vão partir dessa comissão ao projeto ser enviada ao executivo agora o Paulo falou de uma palavrinha que a gente não pode deixar de falar que é pandemia esse me parece também um grande desafio de Carlos Moisés agora reassumindo o governo próprio secretário de saúde André Mota Ribeiro falou recentemente do temor de uma terceira onda das necessidades de ações principalmente de fiscalização eu gostaria da opinião de você sobre isso é um desafio para o governo realmente conter essa pandemia e Deus o livre em uma terceira onda né Adelor olha eu vejo primeiro a covid vacina porque as medidas restritivas o povo está cansado e o governo perdeu o controle condição de controle infelizmente podemos discutir o porquê mas o governo perdeu o condição de controle o povo está desrespeitando o povo não segue mais e vai você observa com facilidade com facilidade aglomerações você observa com facilidade pessoal não respeitando o uso de máscara não respeitando distanciamento aí você briga e briga e briga muitas vezes você fala e cuidado da sua vida então você hoje eu recebi aqui um convite de reserve a data aí não vamos fazer um pagode aqui uma festa aniversário aí eu disse mas como entendeu as pessoas faz um ano e meio praticamente cansados então o x da questão é vacina o governo tem que ter a capacidade de primeiro operacionalizar agilizar o processo de vacinação e o está fazendo bem o nosso esquema de vacinação no estado é muito bom funciona como um relógio funciona muito bem e o problema é que a gente não tem vacina pelas dificuldades que a gente acompanha o país recebe poucas vacinas recebe menos do que o necessário não poucos recebe muita vacina mas o país é muito grande muita gente recebe menos do que o necessário então as vacinas chegam num número muito aquém do que o necessário para cá e aí eu já tomei por exemplo a primeira dose eu estou esperando eu também estou feliz tomei a primeira a minha primeira dose foi no dia 1º de maio a minha segunda dose vai ser 1º de agosto olha a distância então é muito tempo é muito tempo a continuar nessa batida nós vamos terminar de vacinar só no ano que vem então vacina como fazer não sei mas o que parece prioritário é governo tirar alternativas para colocar mais vacina nas cidades o resto é enxugar gelo Paulo como é que você vê essa questão porque o governo está anunciando aí fortalecer a fiscalização isso eu só quero fazer uma venda ainda com relação ao plano de carreira do magistério porque não é só o estado de Santa Catarina que vai se preocupar com isso vem também depois o respeito cascata aos municípios aí eu só quero ver porque aí os prefeitos também vão ter que arrumar dinheiro no caixa para poder compor essa equiparação salarial do magistério mas enfim a questão da pandemia ela foi não foi bem tratada como nós previmos ou como nós queríamos em Santa Catarina em função obviamente desse problema político ocorrido com Carlos Moisés veja bem no primeiro afastamento houve uma troca de secretariado também de uma certa forma precipitada trocar praticamente todo o staff no segundo afastamento de novo troca de secretários chaves principalmente na área da saúde quando nós tínhamos um secretário já bastante afinado com o problema aí entrou então no caso a Carmen Zanotto embora ela tenha uma experiência extremamente notória no campo da saúde ela é uma enfermeira ela é uma prática nesse sentido mas ela não teve condições de implementar basicamente nada dos seus projetos aí retorna então o André Mota de qualquer forma vejam bem como nós ficamos atrapalhados em função dessa desse que procoda a política de certa forma no nosso estado de Santa Catarina muito embora a questão da saúde ela tenha sido tratada de forma mais evidente pelos prefeitos porque houve uma preocupação estadual nesse sentido e todos os prefeitos então teriam que ter esse controle não só dependendo do governo do estado e não só o governo do estado dependendo do governo nacional então talvez a gente não tenha se perdido tanto nesse sentido porque a saúde foi o interesse de todos incluindo da própria população como disse o Adelor agora está todo mundo cansado eu também tomei agora a minha primeira dose só vai ser a segunda lá no dia 28 de junho mas de qualquer maneira eu acho que faz parte desse protocolo são três meses a vacina para você tomar a próxima e o importante é que as ações estão sendo retomadas Carlos Mozes juntamente com a retomada do seu staff anterior o próprio André Mota ele colocou como providência imediata como necessária como uma das mais importantes atacar fortemente essa questão da distribuição da vacina o quanto antes cobrar dos municípios para que os municípios também não fiquem escocando vacina usem o tempo máximo que for preciso no sábado no domingo no feriado para que não fiquem esperando um dia D para que a vacina aconteça isso que é o importante a fiscalização ela vai ter que se dar não só no âmbito federal o âmbito municipal vai ter que ser muito parceiro neste momento porque se as coisas degregolarem principalmente nesse período de inverno em que nós estamos mais preocupados e vem essa notícia de uma possível terceira onda justamente no período frio em que se você se imagina num ambiente aconchegante é porque ele está com as janelas fechadas e vai saber lá quantas pessoas vão estar nesse ambiente aconchegante isso se referindo a bares e restaurantes entre outros ambientes mais fechados então todos os cuidados vão ter que ser tomados não pelos governantes apenas mas pela população e claro a fiscalização vai ter que ser vigorosa vamos ter que seguir todos esses protocolos com atenção redobrada não é o fato de eu já ter tomado a vacina que eu vou relaxar também nem você Marielina nem o Adelor nós temos que ter essa consciência então se nós tomamos a vacina e estamos preocupados em seguir ainda todos os protocolos de cuidado imagina essas pessoas que até agora não chegarão nem perto na vacina mas que precisam então ter um cuidado triplo diante da situação que é hoje ainda inspira extremamente extremos cuidados Paulo e Adelor sou obrigada a fazer mais um rápido intervalo daqui a pouquinho eu volto passo a palavra para o Adelor que está ali pedindo que ele quer complementar ainda essa questão da Covid vamos falar também no próximo bloco sobre o auxílio Catarina um dos assuntos a gente já volta Olá estamos de volta com edição extra conosco Paulo Chagas também Adelor Lessa conversando sobre os principais fatos da semana no parlamento catarinense também que movimentaram o mundo político estadual falávamos no bloco anterior sobre a pandemia a necessidade ou pelo menos o anúncio do governo de que vai buscar maior fiscalização mas também é preciso todos nós colaborarmos ninguém aguenta mais como disse o Adelor e o Adelor quer complementar esse tema só para fechar eu com todo respeito evidentemente a opinião do Paulo absolutamente bem fundamentada mas eu peço se nós tivéssemos plenar do Supremo Tribunal Federal eu diria que peço vênia peço vênia para divergir no ponto eu não vejo que esse episódio do afastamento do governador e julgamento do impeachment agora tenha prejudicado tenha causado problema na questão do enfrentamento à pandemia acho que não tivemos até porque com todo respeito ao secretário André Mota Ribeiro que é competente dedicado se entrega a questão ali foi uma troca para cima porque a deputada Carmen Zanotto tem qualidades condições para ser ministra da saúde ela é competente é conhecedora tem trânsito o x da questão agora é vacina então com o Carmen com o André Mota com o Paulo Chagas com a Denor Lessa com a Maria Helena ali as coisas não mudariam muito do jeito que as coisas estão o x da questão é vacina acho que o governo perdeu a mão foi antes lá no final do ano passado quando a fiscalização foi relaxada ou faltaram campanhas mais intensas mais ostensivas para alertar as pessoas e chamar a atenção das pessoas conscientizar as pessoas e depois teve o episódio da eleição aí teve fim de ano aí teve festa natal ano novo aglomeração e aí aí a fiscalização se foi porque daí as pessoas mal acostumaram e aí foi embora mas com todo respeito ali esse episódio especificamente nessa questão penso que não teve nenhum efeito é só aquela coisa arruma gaveta esvazia gaveta enche gaveta é perto de um tempinho burocrático até arrumar a casa vamos dizer assim espero que as gavetas agora fiquem devidamente arrumadas e que as coisas andem porque em termos de pandemia então é o que a gente quer lá no topo como prioridade 0001 queremos vacina como diz o Adelor vamos falar um pouquinho do auxílio financeiro também medidas provisórias editadas pelo poder executivo começam a tramitar e uma delas exatamente essa que institui o auxílio financeiro já chamado de o auxílio catarina vocês estão acompanhando como é que vocês veem isso quer dizer temos o auxílio emergencial do governo federal agora com valor menor sem dúvida alguma agora uma atenção mais especial aos catarinenses também com a concessão de um auxílio alguns municípios já começam a anunciar também os seus próprios auxílios municipais como é que vocês veem isso pode ir Paulo pode eu não vou pedir a réplica por causa do tempo mas ele tem uma certa razão nesse sentido mas bem a questão do auxílio emergencial o próprio presidente da república ele tem chamado a atenção nacionalmente para que os governadores também implementem esse tipo de trabalho esse tipo de projeto eu acho que a iniciativa do governo de Santa Catarina ela deve ser inédita entre os estados eu sinceramente não tenho ainda conhecimento de que um outro estado da federação tenha pensado esteja projetando realmente criar o seu próprio auxílio emergencial para que possa contemplar as pessoas que hoje estão em dificuldade no estado de Santa Catarina tanto as pessoas físicas quanto as empresas que hoje estão passando por essa extrema dificuldade em função da pandemia então o governo Carlos Moisés ele consegue somar pontos em vários ângulos nesse sentido tanto para a pessoa física quanto a pessoa jurídica é imprescindível que a Assembleia principalmente os deputados sejam parceiros à aprovação desse projeto porque a partir daí teremos também essa diferenciação além do que foi dado pelo governo federal que essa conta partida dentro do estado de Santa Catarina então está aí realmente um benefício bastante pensado com certeza desde o início quando se ventilou essa ideia e hoje também esse projeto tramita dentro da própria Assembleia Legislativa através do Fabiano da Luz que foi uma sugestão de um grupo que eu tenho anotado a União da Juventude Socialista e colocou para o Fabiano da Luz e aí então veio ao encontro essa ideia desses jovens e do próprio Fabiano a ideia do governo para complementar tudo isso então eu tenho certeza que a partir de agora com a implementação e a rápida agilização desse processo que precisa ter essa celeridade para que logo logo então esse benefício chegue ao bolso do que realmente precisa você falou a palavra interessante celeridade realmente esperar um tempão aí não resolve o problema é agora essas famílias necessitadas a projeção aí de atender cerca de 60 60 mil famílias até corrigindo 60 mil famílias e está certo o Paulo quando diz é realmente fundamental foram mais de um projeto visando o mesmo fim que é a criação desse auxílio um deles desse grupo de jovens que o Paulo Chagas citou foram acabaram se juntando e chega-se a esse encaminhamento para o auxílio catarina você também concorda que é um avanço Adelon é uma necessidade os níveis de pobreza no estado aumentaram os dados oficiais mostram isso é necessário tem que ter sensibilidade não pode ir as costas para o mundo real são dois pontos dois encaminhamentos um esse programa de renda básica que é fundamental necessário tem que ser aprovado urgentemente e o outro que apoia para o micro e pequeno empresário que vai pegar principalmente esse segmento aqui da gastronomia bares restaurantes eventos esse pessoal foi para a lona e são empresas pequenas empresas pequenas que tem vai deixar muita gente desempregada que vem aqui para a fila do segundo desemprego que vem para vem para a fila do programa de renda básica e tal então são dois dois movimentos que o governo tem que fazer colocar a mão no caixa sim tem que colocar a mão no caixa porque o recurso do estado num momento desse é para não é ajudar as pessoas é garantir a economia de pé porque tem que garantir essas pessoas e as empresas os CNPJs os CPFs de pé para que a gente possa retomar as coisas retomar o caminho quando a situação voltar à normalidade não adianta a gente ter daqui a pouco o fim da pandemia e ter um monte de CNPJ e CPF morto entendeu e sem energia morrendo por inanição então são dois caminhos que o governo sinaliza que o governo aponta dois caminhos dois encaminhamentos que são necessários tanto esse do programa de renda básica e cidadania que é o Catarina quanto esse de apoio aos micro e pequenos empresários pelo Badesc com juros zero juros financiados pelo governo fundo garantidor que é também muito importante para o restabelecimento da economia e para salvar vidas e a gente chega quase ao finalzinho do edição extra dessa semana falando exatamente sobre esse auxílio esse socorro é importante para as pessoas para as famílias para segmentos como Adelor citou e a gente se remete também ao início do programa quando falamos desse pedido do governador Carlos Moisés da Silva para que o parlamento derrube o veto a essa utilização de recursos estaduais em obras de rodovias federais porque queremos ou não são obras importantes e que vão desenvolver Santa Catarina e consequentemente facilitar escoamento de produção a nossa indústria corredores logísticos importantes e gerar emprego e renda que é o que se quer se quer é ver as pessoas trabalhando com saúde Deus queira e com dinheiro no bolso com a renda com seu salário garantido então no final acabamos nos remetendo lá para o início do nosso programa Paulo que bom te ter aqui com a gente esperamos contar contigo em outras oportunidades sem dúvida alguma aqui no edição extra agora lá de Chapecó capital se desdobrando para levar essas informações importantes sobre o que acontece em Santa Catarina mais pessoas parabéns e contamos contigo tá certo a gente tem que se reinventar também né não dá para ficar apenas no lugar hoje estou muito fortemente no Diário do Iguaçu um projeto de multimídia sendo implantado e é por aí e eu acho então só para finalizar essa nossa participação eu estou feliz até em ver que há essa harmonia entre governo e parlamentares porque realmente será este o momento crucial que a população está precisando neste período de necessidade em que nós estamos todos aí cansados doentes preocupados não sabemos o dia de amanhã e a partir dessa absorção dessa amizade dessa harmonia desse congraçamento do seu governo e do parlamento já nos dá um alento então para que a gente possa ficar um pouquinho mais tranquilo neste campo político tão conturbado vamos esperar que agora pelo menos ele fique só na paz e na harmonia Adelor olha primeiro eu quero registrar aqui para o Paulo uma inveja boa do Paulo uma inveja branca porque eu sou aqui debaixo aqui do litoral aqui do lado da praia mas eu adoro o frio e eu adoro a serra e eu nessa época aqui de frio eu fico com inveja boa de você porque eu gostaria de estar aí em cima eu gosto do frio lá comendo um pinhão um bom churrasco e aproveitando o frio daqui a pouco vai nevar aí daqui a pouco vem aquelas fotografias maravilhosas de neve de geada e tal e eu gostaria de estar aí então primeiro registrar essa inveja branca aí de vocês todos da serra aí Paulo e foi um prazer estar contigo aqui nesse programa da mesma forma trocar ideias contigo te cumprimentar pelo teu crescimento cada vez cada vez crescendo isso é importante tu disse uma palavra-chave que é o reinventar a gente precisa estar se reinventando sempre e você faz isso com sabedoria e é muito interessante parabéns foi um prazer estar aqui contigo Maria Helena um beijo Maria Helena sempre bom estar contigo sucesso e energia estamos à disposição um abraço pra ti obrigada obrigada Adelor obrigada Paula até era interessante observar no programa enquanto o Paulo puxava o casaco o Adelor tirava o casaco retratando bem isso que o Adelor falou pra cá é mais quentinho lá na serra na região oeste mais friozinho mas o coração de todos os catarinenses quente e fica então o convite semana que vem tem mais edição esta você quer saber o que acontece no mundo da política o que acontece no parlamento catarinense que pode mudar a sua vida nos acompanha aqui toda semana até o próximo